Música 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 Jesus quer pegar teu nome Sobre toda a mente e coração E sei que existe paz em tua presença Nossa amada E sei que existe paz em tua presença E sei que existe paz em tua presença E vamos com o sucesso dessa geração Reclamada-se a esperança em verdade Como cheguei com o teu nome Meu nome é curta, é poderoso Perdoe a vida, é poderoso E a esperança em verdade 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 Com que toda a minha internação A esperança em verdade E 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 a esperança em verdade Seu nome é curta, é poderoso E o nome é curta, é poderoso E a esperança em verdade 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL